Ibadem, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília, material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, curso de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Lá em Ibadem você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br Ou pelo telefone 613573 1578. Ibadem, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais uma vez a aula da Escola Bíblica Dominical pela Adeb TV. Diretamente da sede do Ministério da Assembleia de Deus de Brasília, situado na área especial 8, setor de sul, Taguatiga Distrito Federal. Ministério que é presidido pelo pastor Ossival Pereira Xavier. Eu sou o pastor Isidro e hoje vamos estudar a lição número 12, portanto, a penúltima lição do trimestre, cujo tema é a sutileza da espiritualidade holística. Tema esse que tem como embasamento bíblico, Evangelho de São João, capítulo 14, versos 4 ao 6. Mais uma vez está conosco o irmão Elias Ventura, que é professor da classe dos varões da Escola Bíblica Dominical. Professor Elias, seja bem-vindo às suas relações e já está bem hora iniciando nossa aula. Muito obrigado, pastor Isidro. É uma honra estar cooperando com esse trabalho de orientação aos professores de Escola Dominical, como também aos alunos. Senhor querido Pai que está no céu, somos gratos a Ti pelo privilégio que nos dá de transmitir a Tua Palavra. Nos utiliza como sempre fazes, dando-nos graça, sabedoria, entendimento e abre o entendimento daqueles que irão ouvir a Tua Palavra, para que o Teu nome seja glorificado nas classes nesse próximo domingo, o que já Te agradecemos em nome de Jesus. Maravilha, meus irmãos. Muito bem, como já dissemos, a lição de hoje tem um tema maravilhoso que é a sutileza da disciplinidade holística e o texto áureo, conforme está em tela, se encontra em João 14, 6. Olha aí, tela aí. Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. E, senhor Elias, qual é a verdade prática? Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo, deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Maravilha. Passemos agora para a leitura bíblica em classe, que está aí, como já dissemos, Evangelho de São João, capítulo 14, verso 4 ao 6, versículo 4 diz, Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Muito bem, meus irmãos, a lição está dividida em quatro tópicos. O primeiro é o fenômeno religioso. O segundo tópico, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O terceiro tópico, o fundamento da espiritualidade holística. E o último, o quarto, a espiritualidade holística e a Bíblia. O senhor Elias, quais são os objetivos da lição? Conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. Explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Terceiro, expor o fundamento da espiritualidade holística. E o quarto, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Maravilha. Minhas irmãs e meus irmãos, passamos agora, provavelmente dito, para a exposição da lição a partir da introdução. Conforme está em tela, observe que na introdução está bem resumido, porém bem objetivo. Observe, nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. E, um detalhe, muitos cristãos também têm se deixado seduzir pelo seu discurso. Professor Elias, sua observação sobre essa introdução. Como traz o tema da lição, as sutilezas contra a igreja, a sutileza da espiritualidade holística. Nós vamos ver nessa lição que a sutileza vem entrando ou querendo se infiltrar dentro da igreja e precisamos ter conhecimentos bíblicos para rejeitá-la com firmeza. Muito bem. Queridas irmãs e irmãs, eu quero trazer ainda uma observação de introdução sobre a definição da holística ou do holismo. Porque, quando se trata de holismo ou visão holística, nós temos que ter bastante equilíbrio para não dizer que é só no lado espiritual. Vamos lá, observe. Com o advento da pós-modernidade, isso que é importante, minhas irmãs e meus irmãs, surgiu a holística. O termo, esse termo holística ou holismo, vem do grego holos. Quer dizer o quê? A visão do todo, a visão por inteiro, o conjunto global, ou a visão completa de um processo, ou a visão sistêmica, ou cosmovisão. Quer dizer isso. O conceito foi criado, este conceito foi criado, é importante isso aqui, em 1926, por Jean-Christian Smuth, um sul-africano, estadista, filósofo, a ideia era, qual foi a ideia dele? Era mostrar que qualquer sistema, escute, que é importante, é dependente de um todo, já que cada parte acaba influenciando a sua totalidade. E a visão, ou a filosofia holística, ou a ideia holística, ela, aos poucos, foi tomando pé, e dos anos 80, 90 para cá, passou a ser uma realidade, no ambiente empresarial, no ambiente educacional, no ambiente da saúde, e também no ambiente religioso, como segue. A visão holística saiu da teoria e passou a ser uma estratégia vista na prática para os mais variados setores da sociedade, que eu já falei, desde a gestão empresarial, setores da educação, saúde e outras áreas, como a religião. Em se tratando da espiritualidade holística, essa espiritualidade holística, nós questionamos, nós não aceitamos, porque ela engloba várias crenças, práticas e ideologias que negam os valores espirituais do cristianismo. Dito isso, passemos para o tópico 1, que tem como tema o fenômeno religioso, conforme está em tela. Observe, está em tela, a busca do sagrado. Está aí, a busca do sagrado. Olha aqui, Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano. Por isso ele disse, sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, se não por mim. Aí nós destacamos de vermelho. A busca do sagrado, portanto, é uma necessidade do ser humano. O apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, ao observar o comportamento religioso dos atenientes, disse, senhores ateniantes, percebam que em tudo vocês são bastante religiosos. Está em Atos 17, 22. Aí nós fechamos aí o ponto 1, a busca do sagrado, destacando em azul, o fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Há um anseio de Deus na alma de cada pessoa, como o próprio David diz no Salmo 42, 1, como o servo, que aí é uma coça, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Professor Silas, o que o senhor tem a dizer sobre a busca do sagrado? Como o senhor citou no textuário, na verdade prática, diz que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Isso. Observamos que o objetivo do inimigo espiritual da igreja é tirar o foco da atenção que é Cristo, que modifica, que transforma e redima as vidas. Muito bem. É isso aí. Agora, dentro desse ponto que o professor falou, eu quero lhe trazer mais informes sobre a busca do sagrado. Minhas irmãs, meus irmãos, por favor, observe. Em Eclesiastes 3, versículo 11, diz, abre aspas, Deus pôs a eternidade do coração do homem. Observe, minhas irmãs, meus irmãos, que fomos criados, fomos criados para viver em comunhão com Deus, o nosso Criador, e só Ele preenche o vazio existencial do ser humano. Aí está a razão da busca pelo sagrado. E Jesus disse também, lá em João 14, em João 4, desculpe, 4, versículo 13 e 14, Ele disse, abre aspas, qualquer que beber desta água, ele está falando da água do poço, né, de Jacó, tornará a ter sede. Aí Jesus diz, mas, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Fechando esse ponto, sobre a busca do sagrado, o grande teólogo, Bispo de Ipona, tido como Santo Agostinho para os católicos, né, ele disse o seguinte, disse ele, em seus escritos, o coração humano não encontra repouso, até que descansa em Deus. E aí, minhas irmãs, meus irmãos, podemos dizer que a religião, o que é a religião? A religião é um conjunto determinado de crenças e dogmas que definem a relação do homem com o sagrado. É a crença em referência a Deus, ou algum poder sobrenatural reconhecido como criador e soberano do universo. Então, todos, todos anseiam por comunhão com o Todo-Poderoso. Dito isso, passemos para o ponto dois, que é Deus e os deuses. Já que todos buscam os sagrados, não é? É óbvio que esses todos querem conectar-se ou entrar em contato com um ser divino. E aí vem Deus e os deuses. Tela, por favor. 1.2. O senhor pode ler para nós? Deus e os deuses. Isso. A necessidade de possuir um objeto de adoração é um fenômeno que é presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer a Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia Sagrada e de forma essencial na pessoa bendita de Jesus Cristo, conforme está escrito em alguns textos, o homem acabou por buscar e adorar deuses falsos. Isso. Aí nessa criança diz, por exemplo, por exemplo, professor, o apóstolo percebeu isso em Atenas. Quando ele esperava em Atenas, guardava, seu espírito foi o quê? Se comoveu em si mesmo, como estava falando na tela, vendo a cidade entregue a tantos deuses, a tanta idolatria. E aí, professor Elias, de azul nós destacamos, é nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que o quê, professor? Que a humanidade é enganada por quê? Pelo diabo. Pelo diabo. E podemos fazer a seguinte síntese do tópico 1. O fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano, isto é, na busca do sagrado. Todos nós temos esse anseio e, obviamente, quando a pessoa não é orientada pela palavra, busca completar esse anseio em algo que não é o Deus da Bíblia. Mas o que o senhor tem a dizer sobre esses pontos, professor? Nós lemos num texto bíblico que fala que no ser humano há um anseio, um desejo por algo supremo e divino. E o inimigo das nossas almas procura sempre tirar o foco daquilo que é o verdadeiro e o certo. Segundo historiadores, o senhor já citou, na Grécia Antiga, existia cerca de 30 mil estátuas que ele erguia e até o apóstolo Paulo falava que tinha uma estátua ao Deus desconhecido. Mas havia um anseio, um desejo de querer conhecer. Mas, no entanto, a Escritura Sagrada é o caminho que mostra o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador. Isso, muito bem. E, dentro desse ponto, minhas irmãs, sobre Deus e os deuses, observem que, na espiritualidade holística, observem, não há nada de novo, apenas um nome mais sugestivo para as velhas crenças, ocultistas, pagãs, pela busca por dividades que preenchem o vazio existencial. E aí é interessante, minhas irmãs, vou fechar esse ponto, no Salmo 96, verso 5, diz que todos os deuses dos povos são coisas vãs. Já no Salmo 115, verso 3, fecha dizendo o nosso Deus está nos céus e faz tudo que ele apraz. Então, podemos dizer que o fenômeno religioso é algo natural. O errado está em querer preencher esse vazio existencial em um ser que não seja o Deus verdadeiro, que é o Deus da palavra, que é o Deus da Bíblia. Dito isso, vamos lá, para o próximo tópico, o tópico 2, que tem como tema, conforme está em tela, o tópico 2, tem como tema qual, professor Elias? A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Isso, agora vamos falar, já que o ser humano é um ser que busca pelo sagrado, já que tem diversos deuses e que você busca alguns desses deuses para deixar o vazio, e aí vem o lado da espiritualidade, que é exatamente a busca. Olha aqui, o antigo paganismo, observa, está em tela, irmãos, como vimos, o ser humano é religioso por natureza, isto é, busca constantemente encontrar resposta para as suas necessidades e de expressão e tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade. Portanto, aí vem um detalhe, minhas irmãs e irmãs, sem conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso, lógico, passa a ser adorado. Tal adoração está presente na antiga religião cananeia, conforme está na Bíblia, que adorava Baal e Azerá, no antigo Egito, com seus milhares, muitos deuses, na Babilônia, entre os caldeus, que adorava Merodá e outros deuses. E aí, de vermelho, professor Elias, muda os nomes a forma e maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração aos deuses falsos. Muda o nome, muda a estratégia, muda o figurino, mas o foco é o mesmo, não é? A estrutura é a mesma. Sua observação sobre esse ponto, professor? É, como nós já falamos, citamos aqui, a Bíblia nos dá uma advertência acerca dessas coisas. Ela diz, errais em não conhecer as escrituras. E quando as pessoas não se fundamentam na palavra de Deus, eles são acessíveis a aceitar outros tipos de orientações que divergem e afastam de Deus. Muito bem. Observe, irmãos, ainda dentro sobre o antigo paralelismo, quer trazer mais luz? Observe. A palavra pagão, interessante isso aqui, tem origem no latim paganus, ou paganus, que significa habitante do campo. Referia-se aos povos rurais da antiguidade que possuíam culturas politeístas, indolatrando deuses relacionados à natureza. Pronto. Aí vem, com o advento do cristianismo, o termo pagão passou a se referir àqueles que não são cristãos, isto é, que não seguem os ensinos de Jesus. Observe que, como vimos na tela, na antiguidade, além dos egípcios, cananeus e caldeus, também temos os gregos, os romanos, e os povos lá, do extremo oriente, a Índia, enfim, o Japão, todos os demais povos tinham as suas dividades e ainda hoje têm. Mas, se tratando dos gregos, por exemplo, na Grécia, existia na mitologia, no panteão dos deuses, Zeus, o deus supremo, que quando, por volta do século terceiro, quarto, mais ou menos, antes de Cristo, a Grécia começou a ser conquistada pelos romanos, Roma deu a Zeus o nome de quê? O nome de Júpiter. Na Grécia, existia a deusa Ártemis, ou Artemis, em Roma, a Artemis passou a ser cultuada, adorada, como a Diana. Então, você observa que apenas mudou o nome, homem, mas a estratégia é a mesma, não é, professor? Exatamente. E aí, fechando, meu irmão, o que a Bíblia diz sobre isso? Porque aqui temos que falar com a Bíblia, não é, meu querido? Não adianta falar sobre esses deuses. E o que a Bíblia diz sobre esses deuses do antigo paganismo? Olha só, lá no Salmo 135, meu irmão, meu irmão, versículo 158, a Bíblia afirma que, lá afirma que, abre aspa, os ídolos, os deuses das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, detalhe, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum da sua boca. Aí termina dizendo, semelhante a ele, se tornem os que os fazem e todos que confiam neles e o adoram. A Bíblia é clara, não existe outro Deus além do nosso, Senhor, Criador do céu e da terra, tudo é balela. Certo? Exatamente. Maravilha. Então, podemos continuar? Eu queria só fazer ênfase do texto alto da lição para Jesus, que Jesus dizia acerca disso que o senhor fala. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim. Maravilha. E outras palavras, Jesus é exclusivo, para Jesus não há outro, ele é exclusivo, somente ele. Mas muito bem, na sequência, agora vamos para 2.2, vimos o antigo paganismo, agora vejamos o misticismo oriental, que é a coisa mais suave, mais sutil, mais light, mais filosófica, conforme está em tela, vejamos. Aí, a espiritualidade humana, vamos ver agora, o misticismo oriental, você pode ir para nós, professor? O misticismo oriental. Isso. Nas duas últimas décadas, a filosofia tem sido invadida pela espiritualidade holística, a qual está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Muito bem, observe, vou estar aqui, observe, meus irmãos, que nas duas últimas décadas, isto é, no período da chamada pós-modernidade, nos anos 80 para cá, o ocidente, quando falamos o ocidente, falamos os países do ocidente, Europa, América, estão sendo invadidos por uma espiritualidade oriunda lá do oriente, baseada nas filosofias hindu, hindu, budista, confucionista, taoísta, xintoísta e muitos ismos por aí. Aí vem, Terrell, estas, essa filosofia ou esse misticismo oriental está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, como digo, Avatar, por exemplo, é um filme que é baseado nisso, os livros de autoajuda, que inclusive foram best-seller e ainda são, e até mesmo nos currículos escolares. Portanto, está aí de azul, meus irmãos, ó, o holismo, ou espiritualística, ou ainda, visão sistêmica da vida, que é a mesma coisa, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais ressuscitadas, redivivas ou recicladas. Em outras palavras, professor, é uma mistura, né, de crenças orientais, como já falei, do hinduísmo, budismo, taoísmo, confucionismo e outros ismos mais. É o que, professor, é a operação do que? Do erro. Querendo enganar os incautos, são ensínios de demônio. Muito bem. Aí, minhas irmãs, meus irmãos, nós assistimos o tópico, que é o seguinte, o antigo paganismo e o misto oriental revelam a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Então, tanto o paganismo como o misto ensino oriental, minhas irmãs, fala da necessidade, do anseio, do desejo que há no ser humano, da busca de completude ou de comunhão com o ser criador. Porém, tanto o paganismo como o misto oriental, as pessoas que praticam tais crenças, tanto no passado como no presente, em vez de se voltar para o Deus verdadeiro, para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o único, volta-se para crenças, para cultos, para práticas diversas. E o holismo quer dizer que é uma busca em todas as crenças, em todas as filosofias de conceito que leva o ser humano a comunhão com o criador. Tem jeito? O que você acha? Tem jeito? Não. Acrescenta ao que o pastor diz, aquilo que Jesus falava, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mas creram. E o holismo, ele leva as pessoas a focalizar na criação. Isso. E não no criador. Muito bem. Porque podemos dizer assim, eu não vejo a Deus, mas vejo o sol, vejo a lua. Então, por que não reverenciar e adorar a lua e o sol? É o culto à natureza em vez de cultuar ao senhor que fez todas as coisas. Muito bem, meus irmãos. Eu quero lhe trazer alguns informes sobre o 2.2, que é o misticismo oriental. Isso aqui é para trazer mais luz. Observe. As seitas orientais têm raízes em filosofias e ensinamentos que desconhecem por completa a soberania da palavra de Deus. Pegue. O conceito filosófico taoísta, do Tai Chi, o conceito filosófico do confucionismo, do Yi Yang, pegue lá. Está tudo explicando isso aí. Mostra que não tem nada a ver com a Bíblia. Pegue os conceitos filosóficos de Siddhartha Gautama e do Buda. É uma filosofia linda, uma ética linda, mas destoa dos princípios da palavra do senhor. Nós não estamos aqui menospreciando ninguém. estão dizendo que tais filosofias, elas são contrárias totalmente aos princípios da palavra de Deus do que desespero de mostrar que o ser humano de si mesmo não consegue fazer nada se Deus não entrar com providência. Pegue o conceito filosófico do hinduísmo e suas divergentes tradições, seus deuses diversos, pegue. Você vai ver que são filosofias que são totalmente contrárias aos princípios da palavra de Deus. E aí, o que o holismo faz? Essa visão holística e espiritual é pegar tudo que há entre aspas bom dentre essas crenças, colocar em um caldeirão, mexer tudo e daí sair uma receita para o sucesso. Desse jeito, a receita para o sucesso é Jesus de Nazaré. Eu vou ler aqui rapidinho. Portanto, os problemas com as heresias, escute, minhas irmãs, meus irmãos, que Paulo enfrentou em sua época como gnosticismo, esoterismo. Paulo enfrentou também a filosofia epicurista, o estoicismo. Esses problemas são os mesmos de hoje. Não mudou nada. Apenas tem outros nomes. Ok, professor? Em 1 Timóteo, Paulo diz que nos últimos tempos muitos daram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Portanto, a espiritualidade holística é errada por quê? Porque ela não se baseia nos fundamentos bíblicos, na palavra de Deus, mas se baseia em quê? Em grandice, em mitos, mas na frente eu vou falar sobre isso. Agora, por favor, não vamos aqui confundir. Eu falei no início que o termo holismo surgiu com o objetivo de mostrar que era necessário tratar o todo e não partes. Então, é comum nas empresas, por exemplo, a expressão visão sistêmica, visão holística do processo, nada de errado. É comum, por exemplo, quando se vai falar em educação, em educação holística, por exemplo, na visão empresarial o termo holístico ou visão holística está na capacidade do gestor de olhar para a empresa como o todo. É a visão sistêmica, porque no holismo não se concentra em uma parte, se analisa o todo para chegar às conclusões. Isso é a visão de gestão empresarial atual, que está impactada pelo holismo. Já na educação holística, qual é o objetivo? Ela tem como proposta desenvolver o aluno formando no seu todo, mente, corpo, no seu todo, levar a ser um ser humano equilibrado, ter uma compreensão de si e do todo. Em parte, isso não é problema, porque o próprio Jesus, o próprio cristianismo propunha isso. Já, por exemplo, na saúde holística, muito conhecida como terapia holística, medicina holística, compreende que a saúde ideal não se baseia apenas na ausência e doença, mas no equilíbrio da vida. Aí, diz o seguinte, que tem que tratar a mente, tem que tratar o corpo, tratar o espírito. Aí que entra o erro que existe aí, é que muitos que estão buscando medicinas alternativas, por exemplo, estão buscando a medicina chinesa, estão buscando a medicina hindu, a Ayurveda, que é um sistema de medicina alternativo desenvolvido na Índia, não é? E quais são exemplos desse tipo de terapia holística? Temos como exemplo, a prática de exercício, meditação, yoga e etc. Dizem que com isso a pessoa alcança uma certa espiritualidade, contrário à Bíblia. Então, vamos ter muito cuidado, tá bom? Vamos lá, próximo tópico, tópico 3. Qual é o assunto do próximo 3? Fundamento? Fundamento e espiritualidade holística. E da espiritualidade holística. Primeiro, não há um Deus de o quê, professor? Pessoal. Pessoal. Na visão holística, não há um Deus exclusivo, pessoal, como Jesus, como Yavé, como Deus da Bíblia. Existem deuses, 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 etc. Olha aqui, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. É o panteísmo, né? Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa, né? É uma espiritualidade panteísta. Pan quer dizer tudo, teísta, tudo é Deus. Ok? Olho para um animal, vejo Deus, olho para a natureza, vejo Deus, tudo é Deus. Não há, de vermelho, não há um Deus, pessoal, que se revelou na Bíblia, nem tem tão pouco um salvador pessoal como Jesus Cristo. Não há, eles não creem nisso, né? O Deus deles não passa de quê? De uma energia impessoal que está no universo. Para os adeptos dessa crença, Jesus é mais um na fita. Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, ou um xamã, são nomes diferentes para uma mesma entidade, quer dizer, a força cósmica que habita o universo. Portanto, de azoio, pessoal, uma velha heresia, com o quê? Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. O que é que o senhor acha desse negócio? É, é engano. E aí, você tem alguma coisa a dizer sobre esse ponto, ou seja, o apóstolo Paulo falava também acerca desses ensinamentos novos, dizia que o Deus desse século cegou os entendimentos dos homens para que não compreendam a glória de Deus. Muito bem. E o objetivo da lição, creio que o comentarista da lição, é nos preparar contra as sutilezas daquele que já diz esse cristianismo tem o Cristo holístico. Muito bem. Que a Bíblia nos mostra que não tem nada a ver uma coisa com o outro. O Cristo paz e amor, né, querido? É, o paz e amor. Um Cristo liberal, um Cristo largado. Aqui para nós, isso é heresia, viu? É heresia. Muito bem, querido, Observe, irmão, que a espiritualidade holística, mais uma vez, se define como sendo um modo de viver a fé e a relação com o sagrado, desculpe, observe, de forma diferenciada, sem, necessariamente, estar vinculada a uma religião ou uma divindade. É uma visão ampla, né, então, vou repetir, o que é o termo holístico? O que significa o termo holístico? vem de holos, do grego, que quer dizer o todo, o global, visão geral, visão macro, é o modo de ver a si mesmo e o mundo como o todo interligado, ok? Então, é uma visão do todo, que a princípio não é errado. Jesus, por exemplo, Deus nos trata de forma holística, Deus nos trata no todo, Deus nos vê como ser tridimensional, espírito, alma e corpo. Jesus nos trata por completo. Agora, o errado na espiritualidade holística é que, em vez de buscar se fundamentar na palavra de Deus, se fundamenta em quê? Nas filosofias orientais. Voltando para cá, aí eu quero fazer essa observação sobre não há um Deus pessoal. Aí, tem uma visão panteísta, já falamos, vem Deus em tudo. Tudo que há no universo, dizem, está ligado entre si. Tudo participa da mesma energia. Portanto, Deus é o nome para esta energia. a energia cósmica, Deus, anjos, espíritos, guias espirituais, extraterrestres, tudo existem para nos guiar. Tudo é divino, tudo nos guia para o objetivo comum. Continuando, nesse aspecto, dizem, o homem, o ser humano, é divino e da mesma forma o universo e a natureza. Aí, chamam a terra de a mãe terra, a Gaia, a deusa Gaia da mitologia grega, que é assim como as outras coisas, também é divina. Observe. E o que a Bíblia diz sobre isso, professor? Segura aí. Lá em Isaías 64, 4, diz, a minha Bíblia diz, diz o quê? Desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu o Deus. Olha aí o detalhe. Além de ti, que trabalhe para aquele que lhe espera. portanto, queridas e queridos, o nosso Deus é transcendente, está lá, mas está cá na pessoa do Espírito Santo, também ele é imanente, conforme Isaías 57, 15, diz, assim diz, o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, mas também habito com o contrito e abatido do Espírito, para verificar o Espírito dos abatidos e para verificar o coração dos conditos. O nosso Deus, nós não somos panteístas, nosso Deus é transcendente e imanente, ele é o Deus presente, é o Deus criador, é o Deus que controla todas as coisas, ele é o Senhor de tudo. É ou não é, professor? Concordo. Maravilha. Então, vamos continuar, o negócio aqui vai ficando bom. Próximo ponto aí, olha lá, dois, não há uma verdade fatual, uma verdade definitiva, não é? Então, primeiro fundamento da espiritualidade holística, primeiro, primeiro é, não há um Deus pessoal. Segundo, não há uma verdade absoluta. Você vai ler para nós aí, professor? E disso existem verdades, cada uma tem a sua. Isso. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade e o conhecimento, e conhecereis a verdade, não a verdade para os adeptos da espiritualidade holística. Obrigado. Ó, eles entendem que essa verdade que Jesus diz ser é uma verdade relativa. Tudo é relativa, tudo é relativa, né? Ok? Da mesma forma, a palavra de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Para eles, não faz sentido. Aí nós colocamos de vermelho, para essa nova religião, a verdade está em quê, professor? Em todas? Em todas as religiões, pois são todas igualmente formas válidas de se expressar espiritualidade. a visão holística ou espiritualística busca o quê? Busca respostas para o sagrado, para a espiritualidade, busca a completude em todas as visões filosóficas, hindu, budista, titoísta, taoísta, seja qual for, Seishonuê, Hare Krishna, enfim, é uma miscelânea. Está certo? À medida que fazem isso, eles tentam diminuir ou tirar o valor do cristianismo. Bota tudo no pacote só e nós não estamos no mesmo pacote. E detalhe, nos meios acadêmicos, é meio acadêmico, essa modalidade é vista como superior. É o chamado gnosticismo. Lembra do Paulo? Paulo. Paulo combateu em diversas epísticas, entre elas, a de Colosso, o chamado gnosticismo, gnoses, quer dizer o quê? Conhecimento, ismo, quer dizer pensamento e ideia. Então, os gnósticos diziam e dizem ter um conhecimento superior, uma filosofia mais ampla, um entendimento mais completo, em outras palavras, uma espiritualidade mais profunda do que a da Bíblia. Aqui, para nós, é muita babuzia. Vamos continuar? Muito bem, chegando ao termo do tópico 3, vimos o fundamento da espiritualidade holística. Primeiro, não há um Deus pessoal. Segundo, não há uma verdade absoluta. E aí, eu quero aqui, ainda dentro desse ponto, por favor, trazer ainda uma luz, uma luz, sobre esse ponto 2. Estamos no tópico 3, 2, não há uma verdade factual. Escute, vai para cá. É um grupo, os que praticam a espiritualidade holística, é um grupo eclético de pessoas e organizações com uma cosmovisão. Aí, a par da holística, cosmovisão ampla, visão sistêmica, cosmovisão mística. É mística. E, para isso, busca recursos em todas as viés possíveis. Em outras palavras, todos os caminhos levam a Deus. O objetivo é o quê? É unir a humanidade no chamado cérebro global. Todos debaixo da mesma teia. Todos debaixo do mesmo ideal. Todos buscando recursos diversos para chegar a um todo do universo. É aqui para nós. Aí vem, detalhe, ainda estou dentro desse ponto aí. Não existe um diabo, não crê em diabo, nem tampouco crê em demônio, diz que demônio, diabo, isso não existe. Para eles, são energias e realidades espirituais e pessoais. Dizem, dizem, que as técnicas e práticas orientais, como yoga ou yoga, exercícios de respiração, meditação, terapias corporais e musicais, massagens terapêuticas, mantras, o Tai Chi, o An, enfim, podem controlar as forças espirituais do Yin e o Yang. A força positiva com a força negativa. Quem diz que quando a força negativa está predominante, a pessoa fica estressada, fica nervosa. Então, através desses exercícios, busque seu equilíbrio cósmico. Essa é a espiritualidade holística aqui para nós. Pode fazer o que fizer. Só Jesus pode resolver o problema. Fechando, fechando, o que a Bíblia diz, pastor? A Bíblia diz lá em João, eu falei isso em João, capítulo 8, 32, Jesus diz, é Jesus que diz, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do pecado, do poder do capeta, e vos transformará em uma pessoa sensata, equilibrada, com a cabeça do lugar, centrada em Jesus Cristo. Ok, professor? Ok. Inclusive, eu andei pesquisando também, pastor Egito, a filosofia holística, ela tem crescido muito na Europa, na América do Norte, e aqui no nosso Brasil, através do islamismo, e outras seitas orientais, tem crescido. Por isso, a advertência do comentarista contra essa sutileza que está entrando na nossa sociedade. Hoje em dia, meus irmãos, hoje em dia, isso que é importante, hoje em dia, temos a teosofia, teo, Deus, Sofia, sabedoria de Deus, que não tem nada a ver com a Bíblia. A teosofia é uma miscelânea de filosofias, da filosofia hindu, taoísta, budista, é um conceito, digamos assim, é um conceito, como eu diria, é um conceito ocultista, onde busca-se o quê? Uma visão eclética. Nós temos a teosofia, temos a logoterapia, que é uma proposta da psicanálise, mas também que busca, dentro da filosofia hindu, esse equilíbrio. Temos outras correntes, por exemplo, nós temos a seixônia, nós temos a religião messiânica, são vertentes, que pregam o quê? O equilíbrio. Temos aqueles que praticam o tai chi chuan, que é uma arte marcial, mas que, através do seu gingado, busca o equilíbrio entre a natureza e você. É, meu irmão, a yoga, a princípio, é um exercício de alongamento, mas ela tem, óbvio, um exercício de respiração, e na sua origem, a yoga, ela tem a ver com o quê? Com a espiritualidade, pesquisem. Vamos continuar. Próximo tópico, tópico, é, tópico, três. Aliás, é o tópico quatro, é o quatro, né? Quatro. Qual é o tema do tópico quatro, senhor? A espiritualidade? A espiritualidade holística e a Bíblia. Isso, vamos fazer agora, vamos comparar esse negócio aqui. Quem de fato é, quem é, quem não é? Está aí na tela aí, vamos lá. Primeiro, o problema do pecado. Como é que essa espiritualidade encarga o pecado? O senhor pode ler para nós aí? O olismo esquece que o problema central do homem é o pecado. É o pecado. Só um pouquinho interessante. Eles dizem que o ser humano não tem pecado. O ser humano é bom. Ok? O ser humano tem problemas, assim, de equilíbrio emocional, mas não tem pecado. Vamos continuar. De vermelho, de vermelho, está em tela, de vermelho, de vermelho, está em tela, de vermelho, olha aí, em tela, de vermelho. Então, para eles não tem pecado, então vamos continuar. Aí vem, ó, acredita que o cristianismo, olha só, é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores, isto é, os seguidores da espiritualidade holística têm seus corações endurecidos pelo engano do? Pecado. Pecado. Por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual provida pelo diabo, cresce cada dia o fascínio, óbvio, pelas novas espiritualidades. Fechando, de azul, professor, se pode ir para nós? O holismo é uma espiritualidade atraente, atraente. Isso. E está na moda por ensinar que o pecado não existe. Mas se o pecado não existe, a gente pode fazer o que quiser, que é uma maravilha, a carne fica lá, vamos ter. Diga para o professor alguma coisa aí? Não, eles enfatizam o lado exterior do corpo humano, eu acho que eles são dicótomos. Eles só têm alma e cor. Essa é a visão deles, a dicotomia, é espiritual. E é interessante, professor, é interessante, observe, é um grupo eclético, repito, é um grupo eclético, que busca uma cosmovisão, digamos assim, mística, e acreditam, olha só, eu estou trazendo mais luz sobre esse ponto, sobre o problema do pecado, eles acreditam que o pecado, queridos, é apenas uma ignorância, uma ilusão da mente. Se você pegar os escritos do Sishonoyi, que é nada mais uma versão avivada do budismo, do hinduísmo, é uma miscelânea. Se você pegar os escritos do budismo, por exemplo, e todas as religiões orientais, pecado não existe, pecado é a fraqueza da mente, pecado é a ignorância, é isso que eles dizem. E o que fazer para lidar com isso? É conhecer. Conhecer o que? A filosofia, da tenue filosofia, praticar certos exercícios, etc. E aí eu pergunto, meus irmãos, o que a Bíblia diz sobre o pecado? A pergunta é, vamos ficar com o que eles dizem ou com o que a Bíblia diz? A Bíblia é clara. Lá em primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 7, ele diz, se dissermos que não temos pecado, olha o detalhe, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Romanos 13, todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. Ali está se referindo o que? Ao pecado adâmico. Em Adão, todos pecaram. Romanos 13, o salado do pecado é a morte. E aí eu fecho dizendo, mostrando a solução para lidar com o pecado. Não é mantra? Como lidar com o pecado? Como lidar com a ignorância ou a ilusão da mente, como eles dizem? Será que é através de mantra? Através de humanipadimi, como os budistas fazem? Será que é através de meditação transcendental? Não, senhores. A Bíblia diz, lá em João 29, quando João Batista olhou e viu, Jesus vindo e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas 19,10 diz, claro, Jesus diz, vim buscar e salvar que se havia perdido. Então, queridos, aqui para nós, a Bíblia é mil vezes superior a toda essa falácia. Anand? Concordo. Maravilha. Alguma coisa aí, senhor professor? A gente vê a enfatização da preocupação dos holísticos com o exterior, com o corpo. Isso. Podemos até dizer que esses exercícios mentais que o yoga e outros fazem, eles trazem às vezes saúde e acrescentam alguns anos de vida. Sim. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância, não somente 60, 70, 80 anos, mas eternamente com ele. Então, enquanto ele vê o lado só humano, físico, a Bíblia nos mostra que Jesus veio o central da nossa alma que é a vida espiritual. Em outras palavras, Jesus veio tratar o ser humano de forma holística também, meu filho. Assim como na espiritualidade holística, a busca tratar o ser humano, espiritual e corpo, a proposta do cristianismo veio com esse mesmo ideal, só que muito mais superior. Jesus veio tratando o homem espírito, espiritual, o pecado, tratando com a alma e o corpo. nada contra fazer exercícios físicos, isso é bom, isso já foi provado que tem seus valores para a saúde, agora nada disso vai acrescentar no que diz respeito à salvação. Ok? A salvação. Aí só Jesus, aqui a irmã, só Jesus, através do seu sangue, purifica o pecado. Pode ser? Muito bem. Continuando. Por último, então vamos lá, então vimos o problema do pecado. Diz que não tem pecado, na Bíblia diz que tem pecado, eu fico com a Bíblia, eu fico com Jesus. É isso? Dois, um salvador pessoal, aí está em tela, vejamos aí em tela, salvador pessoal, aqui, outra, a outra, é, outra, é, digamos assim, contraste, né? Eles ensinam que não há pecado, a Bíblia diz que há o pecado e que todos precisam ser Jesus para saber o pecado. E agora fala que, ele diz que, ó, como foi mostrado, ensinam que não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal, na nova espiritualística, o homem é seu próprio? O homem é o seu próprio? Deus. Você pode, através de você mesmo, alcançar a sua própria salvação, é isso que eles dizem, através de meditação, mantras, etc. Aí de vermelho, você pode falar de vermelho ali, ó, ao ignorar, a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vê a necessidade de um salvador. Aí fechando, ao entrar em contato com espíritos enganadores, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais e impessoais, sentem-se confortáveis nessa religiosidade. Um engano que será fatal, se não vierem, óbvio, ao arrependimento pela fé. E aí a sinopse, a síntese desse tópico, o quarto é, a realidade do pecado e a perspectiva de um salvador pessoal mostram a fraqueza do que, professor? Da espiritualidade holística. Suas observações, professor? Não, nós observamos que é uma doutrina falsa, falha, sem sustentação e base bíblica. Muito bem. E se não tem sustentação nem base bíblica, nós ficamos com a palavra de Deus. Com certeza, ok? E como já dissemos no início, meus irmãos, são formas. São ações que o ser humano busca para preencher o vazio existencial. Só Jesus, só a palavra de Deus tem o antídoto capaz de lidar, lidar ao ser humano condições de paz interior. Mas eu quero ainda trazer uma observação sobre um salvador pessoal. Eles ensinam que o Jesus humano, olha só, olha a heresia, eles ensinam que o Jesus humano era apenas um vaso que recebeu o Cristo cósmico. É, diz isso. Que na visão do movimento, esse Cristo cósmico nada mais é do que uma força impessoal. Acreditam que Jesus foi um dos avatares, dentre tantos, como Maomé, Buda, Hare Krishna, Gandhi e outros que receberam a consciência cósmica do Cristo. Continuando. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá no Salmo 42, 7a, que um abismo chama outro abismo. É desse jeito. Cada vez mais se afundando. E aí, observe, sobre o salvador pessoal, o que a Bíblia afirma? Em Lucas 2, 11, o anjo disse para os pastores lá de Belém, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o salvador que é Cristo Senhor. Nós encontramos em Lucas 19, Jesus diz que veio buscar e salvar. Em Atos 4, 12, Pedro diz que não há outro salvador a não ser Jesus Cristo. Aí eu quero dizer para todos, meus irmãos e irmãs, me ouçam, escute, banir, viu, Elias? Banir, o Deus da Bíblia, da existência humana, é uma forma ateísta de fugir da ira vindoura. Então, todas essas falácias, toda essa visão, toda essa proposta de espiritualidade, é um esforço humano na busca por preencher o vazio existencial. Repito, só Jesus preenche o vazio existencial. Porque fomos criados por Deus e somente o Deus Todo-Poderoso pode nos dar comunhão, tranquilidade e paz interior. Sua observação. Uma coisa? A sutileza que o senhor acabou de falar. Isso. O que recomendamos aos amados irmãos, aos alunos e professores, é que recomende a sua classe a ler a palavra de Deus, meditar nela, porque são sutilezas que vêm acompanhadas de exemplos até sociais. A maioria dos holísticos são pessoas que vivem bem na classe social, economicamente, mas não é o caminho que leva para os céus. Isso. Observe, meus irmãos. Nós não estamos dizendo aqui que a visão holística é do diabo, é do capeta. Não. A visão holística tem a ver com o quê? A visão global. É um termo que fala da visão sistêmica, fala do aspecto da completude, da integralidade. E a Bíblia ensina isso. Deus nos trata de forma integral. O errado na espiritualidade holística está em buscar nas diversas filosofias orientais, verdades que, colocadas no mesmo bojo, dizem, são capazes de dar ao ser humano um equilíbrio entre ele e o ser divino ou a consciência cósmica. Isso não existe. Então, visão holística. Na empresa, nas organizações, é comum falar visão holística tem a ver com a visão do todo, visão sistêmica. Não há nada de errado. O errado está, repito, quando busca-se, busca-se na filosofia oriental, nos conceitos hinduístas, taoístas, confucionistas, nos conceitos xintoístas também. O quê? É algo que vise dar ao ser humano condições de ter paz com Deus. Aí não tem como, não é? Fechamos, chegamos ao termo da lição, passemos para a conclusão da nossa lição. Aí em tela, vejamos aí em tela, por favor, está aí. A espiritualidade holística nega que Cristo é a revelação máxima de Deus e rejeita o quê, professor? A centralidade da fé cristã. Cristã. Essa centralidade pagã promove o falso culto e, portanto, o quê? A falsa adoração. Não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco conversão a Deus. Ela deve o quê? Portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos, está aí, realmente estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus Cristo. Professor, sobre suas conclusões, suas observações sinais. Eu creio que o objetivo da revista foi alcançada na lição em conscientizar professores e alunos contra essa sutileza que procura minar a doutrina do cristianismo. Certo. Tudo tenta tirar o foco do caminho correto que Jesus dizia no textuário. Eu sou o caminho. Isso. Qualquer caminho, qualquer filosofia, qualquer ensinamento fora desse caminho, como diz a conclusão na parte final, devemos rejeitá-la. Isso. Muito bem. Então, vamos começar a terminar aqui? Dizemos o seguinte, irmão, nós não estamos aqui dizendo que a visão holística é errada. Não, é uma... Quando ela surgiu, não é? Com Jean-Christian Smuts, em 1926, ele era um filósofo, era um estadista sul-africano, ele queria... A ideia era mostrar... Estou repetindo para enfatizar. A ideia dele era mostrar que qualquer sistema é dependente de um todo, já que cada parte acaba influenciando na sua totalidade. O que eu digo o corpo humano? O corpo humano é um corpo holístico, não depende do outro. Até então, nada de problema. Só que, com o passar do tempo, essa visão, essa proposta saiu da teoria e passou a ser uma estratégia vista na prática para os mais variados setores da sociedade. A partir dos anos 80 para cá, dos anos 90, com a globalização, isto é, com a visão holística do mundo mercantilista, do aspecto capitalista, surgiu o quê? Surgiu a gestão empresarial embasada na visão holística ou visão sistêmica, onde o gestor empresarial busca... Vou só trazer mais informe aqui. Onde o gestor empresarial o que ele faz? Ele busca, através de olhar geral, entender o processo, início, meio e fim, não só o gestor, mas também os colaboradores. Depois começou também a influir na saúde. Enfim, o errado está quando se busca na cultura filosófica oriental, hinduísta, taoísta, xintoísta, confucionista, embasamentos para trabalhar essa visão holística. E aí, destoa os princípios da Bíblia. E, um detalhe, a visão holística veio para contrapor a visão mecanicista da filosofia racionalista. E, obviamente, tem o seu valor, podem ter muito cuidado. Fechando, a título de conclusão, eu quero dizer o seguinte, olha só, o holismo espiritual não é uma seita estruturada ou uma organização bem definida, mas é um conjunto de crenças heréticas e práticas obscuras. Ok? Essas heresias têm o propósito, aqui é sério, minhas irmãs, tem o propósito, queridos alunos, de preparar a humanidade para a vinda do anticristo. Tudo está sendo montado. Ok? Portanto, a espiritualidade holística ou qualquer outro tipo de espiritualidade que não tenha Cristo e a sua palavra como centro é pagã, é anticristã, é contrário aos princípios de Deus. Que nós, dia após dia, firmemos a nossa fé na palavra de Deus. Senhores pais, senhoras mães, cuidado com seus filhos, na educação, está se trabalhando muito a chamada educação holística, dentro de uma visão, não de uma visão ocidental, de uma visão filosófica, equilibrada e sensata, mas dentro de uma visão oriental. É comum na escola infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, até no ensino superior, buscar, nos conceitos filosóficos, hindus, taoístas, budistas, da prisão do budismo, recurso para trabalhar o equilíbrio, a harmonia, para desenvolver um ser humano, digamos assim, com a visão macro, equilibrada e sensata. É uma falácia linda, mas o seu bojo é antibíblico. Deus abençoe a todos, chegamos ao termo de mais uma aula da Escola Unical, queremos agradecer ao professor Elias, que esteve conosco, nos dando a sua honra e participando conosco. o professor Elias, suas considerações regionais. Somos gratos a Deus e a honra de estar ao lado do pastor Isidro, que é o nosso professor na Escola Teológica também, e ele conhece bem, eu estava até lembrando, professor, de uma aula que o senhor deu sobre as religiões orientais e comentamos sobre isso. Muito bem. E eu creio que a lição de hoje, o comentário feito pelo pastor Isidro, tirou as dúvidas de esclarecer os irmãos acerca dessas novas filosofias que surgem no tempo moderno. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao termo de mais a lição, hoje é a penúltima lição, e na próxima será a última lição, a lição número 13, que tem como tema Resistindo as Sutilizas de Satanás. Quero dizer para todos que aguardamos que na próxima aula a sua presença e juntos estaremos participando, interagindo sobre esse assunto interessante. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos por esse momento ímpio e especial onde ministramos a tua aula, a tua palavra. Usa essa lição, usa esses comentários, usa esses poucos subsídios que colocamos para, ó Deus, aclarear, abrir o entendimento, dar aos teus filhos fundamentos para cada vez mais se guiarem pela palavra de Deus. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Que a graça seja o Cristo, o amor de Deus nosso Pai, é com o meu apóstolo do Espírito Santo, seja com todos e sempre. Amém. Amém. Júlio 2022, o ano da renovação espiritual. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe. Foi um prazer.